Jofre, é tanto doce que eu não consigo, eu estou me sentindo uma formiga. É tranquilo, fica tranquilo e calmo. Tá, mas para fazer o Vienense a gente precisa de massa. Massa, massa de pandeló. É assim que se faz. Beleza, para essa massa de pandeló, nós resolvemos usar 7 ovos que o Jofre disse que dá para dividir melhor a receita. Então, separe 7 claras das gemas, reserva. E vamos bater essas 7 claras até formar o ponto de bico. Ficou bem firme, bem ponto de bico? Assim, desse jeito? Beleza. Adicione o açúcar, 7 colheres de açúcar e continue batendo. Ficou mais bonito ainda? Então, aí a gente resolve colocar agora junto as gemas. Junto as gemas, as 7 gemas, continua batendo. Tá cansado? Calma, ainda falta um pouquinho. Então, agora acrescenta a essência de baunilha. A gente está usando mais ou menos uma colher de chá. Pode botar duas, não tem problema não. E vamos misturar agora as 7 colheres de farinha de trigo. Agora tem um detalhe. Tira o foê ou tira a sua batedeira, se você está fazendo com a batedeira, e mistura delicadamente para a massa não ficar pesada. Para as formas tradicionais, a gente resolveu untar só o fundo, para não ter que untar as bordas do tabuleiro, senão o pandeló não cresce. Unta o fundo do tabuleiro com manteiga, coloca a massa, assenta e leva para o forno a 180 graus, por aproximadamente 25 a 30 minutos, ou até a massa ficar dourada. As formas que levarem àquela camada protetora de teflon, você não precisa untar. Só botar no forno. Beleza, a massa está pronta. Massa está pronta. Agora precisamos fazer o recheio do Vienense. O tal do creme de pasteleiro. O creme de pasteleiro, que é uma das coisas mais... Ou creme vienense. Aquele creme que o pessoal usa no sonho, ou creme vienense, é o mesmo creme? Pode ser o mesmo, mas você sabe que tem diferença, né? Porque são receitas que vão passando de geração em geração, de tradições em tradições, então tem ingredientes que se acrescentam, que se retiram. A gente vai fazer o nosso creme de pasteleiro, né, Juf? A La Chefe em Casa. É, quando você tiver alguma variação da receita, alguma sugestão para mandar para a gente. Isso, inclusive você manda para a gente pela receita do internauta. Entra no nosso site, www.chefeemcasa.com.br, e manda para a gente pela receita do internauta a sua sugestão do creme de pasteleiro vienense, de sonho, seja lá o que for. Para cá, vai ser mais ou menos dessa maneira. É a receita do sonho, não é ligar para a gente contando os seus sonhos, não é? Ah, não, também é uma boa. Porque você vai ligar, não, eu tive um sonho que eu vou te falar um negócio. Não, não é isso não, tá? Os ingredientes são esses, olha só. No nosso creme de confeiteiro ou vienense, a gente vai usar duas gemas, duas colheres de sopa de farinha de trigo, duas colheres de sopa de açúcar, duas colheres rasas de maisena, pode ser colherzinha de sobremesa, 400 ml de leite e uma pitadinha de nada de essência de baunilha. Ingredientes à mão? Vou precisar da tua ajuda, viu? Vai, tranquilo, o fogo é comigo mesmo. Você faz o papel da batedeira, eu faço o papel de fogão. O papel do fogão? Sempre assim. Joga o leite aqui dentro, acrescenta a baunilha. Só que tem um detalhe, dos 400 ml de leite, vamos usar só 300. Porque os outros 100, a gente vai usar para diluir a maisena. A maisena, porque senão ela vai empelotar toda. Então você bota 300 ml de leite aqui, joga a baunilha e bota para esquentar. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as 3 colheres de açúcar de... De açúcar? 3 colheres de açúcar de açúcar. Aí, Leal, depois que você bota o açúcar aqui na gema, você tem que ir batendo até ela ficar com uma cor amarela, amarelo bem pálido assim. Ele fica. A gema, ela é escurona, né? Amarela escurona, mas ela vai ficar um amarelo pálido assim, né? E não esquece que o fogo aqui do leite é bem baixo, tá? Eu prefiro fogo alto, mas tudo bem. Olha lá, ó. Mudou de cor. Vai raspar isso para cá? Vou raspar isso para aí. Mas primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar esse... Leite começar a esquentar. Leite começar a esquentar, né? Eu tenho que mexer isso com leite quente. E aqui a gente vai diluir a maisena no leite frio, para ela não empelotar o nosso creme. Então, bem delicadamente, a gente vai misturando a maisena até ela diluir no leite frio, onde a gente vai acrescentar na nossa panela depois das gemas. A maisena é a beleza, né, Léo? Misturando o leite quente, ela empelota todinha. Então, ela tem que ser misturada no leite frio. Ou então, você vai com um fuê, com uma batedeira, ou com uma colherzinha, bem delicadamente, como o Léo está fazendo. E já está pronto. Aí, já está pronto? Como é que está o nosso leite aí? Está quente já. Está quente? Então, daqui para a panela. E agora, mexendo bem, até dar uma consistência de mingau. E aí, depois que isso aqui estiver bem consistente, com a consistência de mingau, a gente pega e leva na geladeira para ela resfriar. A gente vai usar esse creme resfriado. Isso é bom, você pode fazer sonho, sonho de pão. Tem lá no site a receita, www.chefeemcasa.com.br. Pode fazer vienense, pode fazer qualquer coisa que você quiser fazer com isso aqui. É bom, Alberto. Até comer com a colher, meu irmão. Isso que eu ia falar. É, eu adoro comer com a colher, né? Então... Dá para montar o vienense? Tem certeza? Está com fome? Sempre. Já fez o seu pandeló? Está preparado? Então agora é o seguinte, ó. Desenforma o pandeló. Rápido e fácil. Está quente a forma. Muito quente. Sem truque de TV. Não, na verdade é assim. O pandeló saiu do forno, deixa esfriar. Normal, o tempo de cozimento dele ainda tem ali, ó, dos 25 minutos que ele ficou no forno, ainda tem 5 minutos que ele fica ainda vivo. Meio barro, metijolo. Meio barro, metijolo. Vai diminuir um pouquinho, é normal. Hora de montar o vienense. O pandeló já foi assado, o creme já foi feito, já está na geladeira. Fome. Fome? Muita fome. Fome de doce, Jô? Fome. Por quê? Fome. Então, beleza. A forma não está quente. Não, não está quente, realmente a forma não está quente. Se estivesse quente, ele não pegava. Porque tem cena dele pegando forma quente aí. Olha, dá uma olhada. O que é? A gente vai botar... O que é? Tem minha mão. Vou botar as coisas aqui. Por que não bota ali no carrinho? Bota no carrinho. Viu? Então, gato escaldado tem medo da água fria. E aí a gente vai começar a montagem do vienense. O que eu vou fazer com o pandeló? Vou tirar as cascas. As pontas, porque ele tem que ficar bem bonitinho. Bem macio. E a casca, na hora que você for abrir ele, igual um sanduíche ali, ela vai atrapalhar. Isso aqui a gente reserva. Reserva que eu vou comer daqui a pouco. Reserva. Para a comida daqui a pouco. Para a comida daqui a pouco. Vamos dar uns três vienenses aqui, né? Vamos dar uns três vienenses aqui, Jô. Um, dois, três. Dá uns três vienenses. Muito boa. É sempre assim, viu? Eu sempre fico no escanteio. Por isso que aí depois eu reclamo que eu roubo comida. Vocês estão de prova. Vocês estão vendo aí. Gente, massa muito, muito delicada. Então muito cuidado. Vou pegar o recheio, tá? Por favor. Agora, você que gosta do recheio um pouco mais consistente, para poder até dar uma confeitada com bico de confeiteiro, essas coisas, bota um pouquinho mais de maisena na hora de preparar o seu recheio. Léo, então eu posso finalizar a brincadeira aqui com açúcar de confeiteiro? Pode colocar um pouco de açúcar no meu também, tá? Para mim está ótimo. Para mim também está ótimo. É porque a gente contou um, dois, três, lembra? É sempre assim, Léo. Sempre assim. Eu não aguento mais essa situação. Não? Não, eu acho que eu vou embora. Vai. Bom. Não, fica tranquilo. Eu pego já já ali ele. Fica tranquilo que esse aqui eu já garanti que é... Não, 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 não. Assim não. Assim, para aí. Não, 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 não. Ele vai começar eu. Espera aí, espera aí. Assim não. Para com isso. Para com isso. Para com isso.